Hey pessoal, voltamos aqui com o Spellbook Demon Slayers De alguma forma ainda não abriu os outros personagens, eu não sei exatamente o que a gente tem que fazer para abrir ele Vamos ver se a gente consegue aqui, vamos ver Ah, o novo Spellbook Ah, da Gimbal, em Podium 3 vezes na mesma run Hum, tá Chega a level 80 Ah, update, não dá para usar eles ainda Então, só Snake eu consigo E o restante é foda mesmo então Ok, vamos fazer algumas runs aqui Despretenciosamente, vamos ver o que a gente consegue Eu reparei isso aqui também na run passada É idioma, mas infelizmente não tem português Então, yeah, tem que ser em inglês mesmo por enquanto Vamos fazer uma sequência aqui, vamos tentar agora com esse Pode ser Começando com point blank O dano do projeto é aumentado em 1.5 E diminui enquanto ele viaja Isso pode ser problemático para falar a verdade Mas vamos aí É... eu não sei se tem alguma... Bom, se eu vou precisar de mais... Mais... da Gimbal 3 vezes Então provavelmente o mais tempo é melhor né Tem uma possibilidade maior Se eu tiver a possibilidade da Gimbal 3 vezes eu vou dar sim Vamos ver qual é que é É... Não quero nenhum desses não Não quero nenhum desses não Incinerate... Overcast Acho que Rail Storm eu não evoluí ainda, eu não me lembro, mas eu preciso dar uma olhada, mas vamos pegar ele, qualquer coisa, eu troco por outro, se for possível e necessário. Acho que do Shrine Maiden também eu não peguei evolução ainda. Mas com essa build aqui vai ser uma merda, porque não vai dar dano nenhum. Vou dar uma shield. Foi uma boa escolha? Não sei, provavelmente não, mas... O escudo dá um pouco de dano também quando ele bate, achei que não dava, ok. Ok, ok. Eu acho que isso daqui talvez tenha vindo com o patch, porque eu não me lembro de dar dano não. Interessante. Ok. O deus seige eu gostei, né? O de gelo. Pode ser. Eu gostei dele. Pode ser. Mesmo que seja a melhor opção, mas... Pelo menos ele não vai sofrer... Não vai reduzir muito dano, porque ele está sempre saindo de dentro dos carinhas, né? Então... Redução de dano à distância. Quando o projeto eu viaja... Eu só não sei se vale a pena pegar esse aqui. Eu acho que vou pegar esse Revenge, só porque eu ainda não tenho ele. Eu tenho certeza que eu não evoluí ele ainda. Agora as runs são basicamente para dar unlocks, né? Então... Vou tentar concluir 20 minutos e dar unlocks. O que for possível. Ainda acho que seria mais interessante se tivesse um terceiro Shield aqui, ia ser bacana. Eu vou focar já Brutalic também, porque... Ele faz com que os monstros morram... Com uma porcentagem mínima de vida, né? Se não me engano é 7%, quando eles chegam 7%. Eles morrem, evaporam... Ok... Movimento Speed... Adoro que eu estou pegando muita coisa aleatória, né? Aleatória não, né? Mas estou pegando muita coisa... Esparçada, né? Ao invés de focar... Por exemplo, como é que eu vou deixar passar Acrobatics? Não dá, velho! Vamos começar a focar um pouco nas coisas aqui, porque... Vamos começar a focar um pouco nas coisas aqui, porque... Se não, minha situação vai ser complicada mais pra frente... Esparçada... Não dá pra fazer nada... E aí, acho que sim... Ah... Não que não é. É, é... Ah... Ah... Eu falei... Focar... Um... Hum... Eu falei... Focar... Ah... E aí... Primeiro Smuggler, vamos ver Se tirar, vai tirar o Coisas de Geo, então até seria uma boa, falar a verdade Ah, Stoxic Blazer aqui, eu não sei se eu já peguei velho Ah, tinha que dar o Kiasmo, ah, mas nem dado, eu tenho só 2 Eu só precisava de 3 né, então Não sei qual que eu começo evoluindo Acho que esse aqui está em nível maior que os outros né Vamos pegar já esse aqui, porque se eu conseguir evoluir ele para de aparecer É, considerando o tamanho que o escudo está aqui, acho que 3 ia ser foda Isso eu não topei né, então, tudo bem, retira o que eu disse sobre os 4 Posso dar o primeiro Gamble na próxima, espero que dê certo Ah, só queria pegar o Acrobatics, mas esse aqui é uma opção a menos Ainda não necessito tanto, Lord, assim E olha só quem veio novamente Talvez eu esteja um pouco enganado, porque... Eu tenho a sensação de que ele é uma habilidade rara Mas pode ser que as primeiras vezes que eu joguei ele não estava no update ainda Porque logo que eu terminei as primeiras runs Abriu um patch que acrescentou armas novas, então pode ser que ele tenha sido incorporado ali Então... Talvez não tenha que priorizar tanto assim Talvez seja mais comum do que eu acho Experiência... com certeza Provavelmente eu vou tentar um Endless Mode né Eu vou iiiiii hebben tempo E AC時是我 E é principalmente que eu tenho bastante upgrade com esse aqui então. Sempre 25% mais de dano. Tava fazendo falta pra caramba pra gente no final. Experiência. Quanto mais experiência melhor. Não tá vindo muito Shrine né, infelizmente. Só porque eu falei, mas infelizmente não era o que eu queria. Então vou prender esse aqui já pra ele aparecer. Isso é fundamental, vai ter alguma chance de sobrevivência né. Continuar focando nesse aqui. Ah, talvez seja melhor evoluir primeiro. E poder upar também. Acho que aqui eu cometi um erro, deveria ter focado no... Não é o fim do mundo. Ah, Timmy and Tommy. E aí? She carries Muggler. Barrier, ok. Ok. A parte inferior do mapa, vamos subir um pouco se possível. Até aqui eu acho. Eles acrescentaram essas... Não sei se é pedra, se é toco de árvore, que de acho é isso aí. Eu não me lembro de ter isso. A gente vê no smuggler. Lembra de dar roll. Lembra de dar roll. Por mais que você queira muito pegar esses dois. Primeiro roll. Bum. Beleza, ainda consegui. Nice, 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 nice. Pode ser que eu termine sem flor nenhuma nessa run aqui né, mas... Fazer o que? Ah, nesse caso, vamos pegar esse daqui que vai ser necessário. Já que... Aparentemente não tem mais nada que me dá... Bônus e chances de crítico. Pelo menos por enquanto. Eu acho que eles buffaram o escudo, viu? Porque... Não lembro do escudo estar dando tanto dano. Não lembro do escudo sequer dar dano ao escudo. Eu lembro que ele dava só knockback nos carinhas. Aliás, talvez fosse interessante eu ir assistindo um pouco no knockback também. Será que eu tava com o escudo ilegal a última vez que eu usei? É uma possibilidade também né. Ah, o intersídio. Nível máximo pelo menos. Pelo menos ele pegou nível máximo primeiro que a arma ou a arma já tá nível máximo também? Não sei dizer. Vamos começar a focar nessa aqui. Porque essa aqui certeza que eu não... Que eu não upei ainda. Uma das poucas que eu tenho certeza que eu não upei. Pum, bum, 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 bum. Revolution. Yep. Experiência, né? Por que não? Por que não? Vou começar a alpar esse de Diego também, porque esse de Diego regaça os carinha. Quando fica upado... Ah, preciso começar a upar os dois de Diego, na verdade, né? Vontade de pegar knockback aqui, mas não, tem que ser esse... Eu não sei quanto que isso vai me ajudar a falar a verdade nessa build... Não tem um build que tem ataque constante... Não vai ser tão interessante, né? Vamos ver, né? Acho que a gente vai ter que conferir... Eu acho que vou querer esse daqui também... Aproveitar que apareceu ele, né? Vamos aí... Smuggler! Smuggler! Cadê você? Smuggler! Healing! É a boca! Healing! Vamos pegar logo a evolução desse aqui, que é bom também. Sem de dano, é isso? Falei focar nos baguletes de gelo, se possível. E agora onde é que ficou, esse negócio do centro, já nem sei onde eu estou mais. Estou meio perdido. Não dá para passar 25 de dano, né Mel, não dá para passar 25 de dano, eu acho que não é para aqui não. Não dá para passar 25 de dano, não dá para passar 25 de dano. Talvez eu queira continuar com esse cara de horde aí vivo por um tempo... Resolver isso não deu... Talvez duas vezes eu pego o outro, mas vamos aí... Critical Strike... Evolução desse aqui... Eu não sei se eu consegui pegar a evolução do... Ah, pegou... Ah, eu achei que não contava se viesse do baú, não pegava a evolução... Ah, se pega então ok... Ok, ok... Revengeance... Próximo já é um Achievement... Pelo menos essa run não ser completamente perdida né... Vamos ver... Doze flores astrais... Vamos ver se quando eu completar isso aqui vai dar alguma coisa... Ah, vai dar uma quando eu completo... Beleza... Ok... Tano e tamanho de projétil sim... Obrigado... Não sei se o escudo conta como tamanho de projétil... Provavelmente não né... O inimigo fica quase... Congelado quase eternamente usando esse negócio aqui... Dois níveis... Nice... Vamos lá... Vou na Aura Evolução... Boom... Conquista alcançada... Evolução da Aura Revengeance... Aura Evolution Revengeance... Ok... Continuo sem saber exatamente onde é que eu tô... Mas... Vamos aí... Podia vir mais um Smuggler pelo menos aqui... Antes de trocar né... Yeah... Dando... Absolutamente... Eu acho que eu tô mais para a esquerda agora... Evolução da Aura... Pode ser... O último baú aqui agora vai me dar... Evolução da... Level máximo do Freezing Rain... É... Pelo visto eu já tinha pego esse aqui... Porque não aumentou de nível... Ou melhor... Não deu conquista né... Ah sei lá... Vou ficar mais ou menos por aqui... Não deve ser o meio... Mas tá bom... Evolução da Aura... Pegar esse aqui... Vamos ver se... Ah... A velocidade do projétil... Que faz ele virar mais rápido... Eu acho... Não sei... Não sei se teve muita diferença... Na verdade... Mas... Vamos aí... Ops... É uma parada de tomar dano imbecil... Agradeço... Valeu... Eita... Eu tô mais pra direita do que eu achava... Ok... A evolução dessa daqui... Não é muito interessante... A evolução dessa daqui... Não é muito interessante... Mas o problema mais interessante... Os projetos... São afetados pelo meu knockback... Não sei exatamente o que isso quer dizer... Mas... Vamos aí... Vamos ver se eu ficar parado... Seja melhor do que ficar andando... Não sei... Ainda não tenho uma opinião muito formada quanto a isso... Deixa eu ver onde é que tá a parte de baixo... Ah não... Achei aqui o centro... Quer dizer... Espero que seja o centro... Ok... Infelizmente não veio um terceiro smuggler aqui... Torcer pra vir dois... E pra eu ter a quantidade de flor suficiente... Pra... Poder dar gamble né... Pode ser que... Aumente o custo... Não sei se é sempre três pra sete... Se for beleza... Ahn... A chance de crítico vai pra 5... Ué... Aumentou 1% de chance de crítico? Mas vai ter aumentado 13? Que caralho é esse? What? Daqui a pouco... 5 segundos pro evento o boss... 5... 2... 1... Já está ele... Esperando por mim... Esperando para morrer... Mais uma evolução... Eu acho que eu prefiro esse aqui... Para falar a verdade... Do que a evolução daquilo... A evolução daquilo é só quando eu uso o dodge... Tipo... Yeah... Espero não precisar usar o dodge... Pelo menos por um bom tempo... Mais dano... Yep... 20 segundos... Acho que dá para pegar mais um nível... Né... A chance de rodar... Yes... Agora foi para 70% crítico de chance... Vai entender cara... A última vez a gente foi nesse aqui... E eu acho que é o que eu tenho que ir... Se eu quero pegar os Smugglers... Depois que eu consegui pegar os Smugglers... Eu tento o terceiro que eu não tentei ainda... Para ver qual é a evolução desse aqui... Era basicamente o que eu queria... Muito bom... Eu vou tentar ficar aqui... Critical... Qual que é esse daqui... Healing... Healing... Se necessário... Se der tempo de beleza... Se não... Whatever... É... Deixa eu ver ali... Healing... Não me interessa muito não... Por enquanto... Quem sabe... Não vai dar tempo... Nem a pau... Dois críticos... Mais dano... Yep... Uhum... Mais rápido esses caras morrerem... Melhor... Turbo Shrine... Se eu pegasse a... A aura de buff aqui... Seria interessante hein... Tempo de buff... Seria incrível... Que coisa assim... Uma flor exastral... Eita... Ah... Ok... Ah... Ok... mas eu não sei se eu vou conseguir ficar dentro deles para ativá-los vou pegar você só para você parar de aparecer começando a ficar inconveniente até aqui, por enquanto, tranquilo, vamos ver depois dos 5 minutos como sempre, mais dano, dessa vez eu vou pegar esse knockback, você quer saber, talvez seja um erro mas, vamos aí lá vem os filha da mãe lá vem, lá vem os bichão oh, vai, 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 vai... Tchiiiiiiing Tchiiiiing Não estou muito confiante de que eu vou conseguir os mugglers, os altares de contrabandista, mas vamos ver né Vamos pegar dano, por mais que eu ainda não esteja precisando, logo vou precisar com certeza Eu peguei na hora certinha, ok Vamos lá smuggler, vamos lá meu Não tem nem muito o que falar, acho que Nightshade também eu tenho que evoluir né, se não me engano Não evoluí ainda, vai ser um problema ter menos armor né, mas... Enfim... Estou na esperança de vir aqui né Meu, sai de perto de mim Ah, você está falando sério cara? Olha a fada Deu só os que não tinha, sendo que ainda tem um monte para evoluir Está começando a ficar complicado já de matar os malucos Mas ok Vou pegar esse aqui, querendo ou não é dano né Caramba velho Caramba velho Começou a pagaçada né A galera Torça para ser o suficiente, mas não está com o cara não Smuggler.. ok Ok, 11 minutos do negócio aqui, não sei se eu vou conseguir pegar ele. Ok, consegui. Ah não, é 3 por 7, ok. Deu certo. Ok. Caramba meu, para de me dar tanto velho, você está atirando, como é essa? Você é louco, quanta coisa, goddess of fount. Eu acho que essa aqui eu não peguei certeza, com o que estou cansado, Aurevolution Shrine Maiden, ok. Ah, que é dos buffs, né? Alguma coisa me deu dano pra caramba! Ok, essa vida está funcionando bem melhor do que eu achei que funcionaria. Ok. Ok. Vamos aí, preciso de mais um smuggler. Ah, eu tomei dano do que? Eu não tinha nada em volta de mim. Ah, não sei nem do que. Tá, merda. Ah, e agora que eu faço? Agora eu vi do que foi, pelo menos. Vamos. Vamos ai turba! Vamo ai turba aiada! Vamo ai turba aiada! Cara, não tinha nada ali pra eu tomar dano, paro de graça. 15 minutos e o bagulho tá ficando louco! Deve ter que pegar as explosões ali... Smuggler, Smuggler, Smuggler... Ok. Ok. Por favor, não morra! Não consiga matar as explosões... Ah não! Por que tem que ir? Se descaria justo agora, velho! Deu certo? Yes! Não vou nem pensar, esse aqui é ativement. Eu perdi, mas não tem problema. Não tem problema... Ah, meu Deus, perdi uma vida! Mano, outra réu! Agora ferrou de vez! Perdi outra vida! Nossa, perdi outra vida! Perdi outra vida! Que isso, mano! Que isso, mano! Que jeito, mano! Que jeito, mano! Que jeito, mano! Você é louco! Puta que pariu! Puta que pariu! Losing Strike! É a minha última vida, é isso? É a minha última vida, é isso? Já era! Sem chance! Jesus amado! Quanto try em sequência! Que eu não posso pegar, por sinal! Morri! Puta, que merda! Mas tudo bem! Ah, achei que não tinha aberto! The Snake! Conquista cansado! Ok! Novo personagem! Próxima run! A gente tem um novo personagem para testar! Muito bom! E aqui, vamos ver o que a gente pode fazer! Com 30 pontos! Um bom! E... Uma resumma aqui! Que esse aqui foi o que carregou a gente por um bom tempo! Com certeza! É isso aí, pessoal! Até a próxima! Então, valeu! Falou!